Os jogadores do Inter voltarão ao trabalho no CT Parque Gigante na manhã desta quinta-feira para iniciar o trabalho de cerca de dez dias para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e algumas situações precisam ser confirmadas em âmbito de departamento médico para Eduardo Cudê ter retornos à disposição para as próximas partidas. No mercado de transferências, o Internacional se movimenta e o nome de Eric do Atlético Parnaense desperta de novo o interesse para substituir desta vez Johnny que deve se transferir para o futebol espanhol ao final desta temporada. Em entrevista, o presidente Alessandro Barcelos enfim vai ao ataque e critica algumas posições do seu adversário no pleito eleitoral ao final do ano, Roberto Melo. Barcelos contesta o apoio e a vice-presidência destinada a Deucir Sonda o slogan de campanha da chapa de oposição e faz uma observação a respeito da dívida que o Inter possui com o Independiente. Diz que a dívida é em cima de cuesta, mas tem valores ali que envolvem também o lateral direito Fabrício Bustos. A gente explica isso no Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Vamos começar falando sobre a rotina do Internacional que vai voltar ao comum agora a partir dessa quinta-feira, tá? A delegação do Inter volta a trabalhar pela manhã no CT Parque Gigante e aí já iniciando a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino no dia 26 de novembro pelo Campeonato Brasileiro. Serão 10 dias de preparação da equipe do técnico Eduardo Cudê. A expectativa está pelo retorno do lateral Hugo Malho, que já estava na fase final da recuperação de uma lesão muscular. Ele ia para o gramado nos últimos dias e deve estar à disposição de Cudê já para este treinamento e já para o jogo do próximo dia 26 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Outros dois jogadores ainda serão avaliados pelo departamento médico, tá? São eles. O Dalbert, lateral esquerdo, que passou por um problema no joelho, tá? E está sendo tratado. E o Arangues, que teve um desconforto muscular. O Arangues com certeza está fora da partida contra o Red Bull Bragantino porque ele está suspenso. Mas a expectativa é que ele se recupere para poder jogar contra o Cuiabá na partida subsequente. Já o Dalbert, este sim, é uma grande dúvida que o Internacional ainda tem em seu elenco e que o retorno dos trabalhos vai começar a indicar qual a possibilidade de recuperação destes jogadores, tá? Na tarde dessa quarta-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Eric, volante de 26 anos de idade do Atlético Paranaense que de novo desperta o interesse do Internacional. A direção colorada já havia feito por Eric uma proposta neste ano início do ano de 2023 e está de novo interessado no jogador. Muito também porque o Johnny, que é o volante titular do Internacional hoje está indo para o futebol espanhol ao final da temporada ele foi negociado com o Betis por 7 milhões de euros. E o Inter busca um substituto e entende que o Eric seria o substituto ideal. Nesse vídeo eu dei detalhes a respeito de Eric e reagi a lances do jogador para entender como que ele encaixaria no sistema tático do Internacional. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais a respeito de Eric, tá? Seguindo, eu quero falar a respeito de Eduardo Cudê. Porque o presidente do Racing de Avejaneda concedeu uma entrevista, o Vitor Blanco, para o canal Tic Sports. E nessa entrevista ele fez uma revelação a respeito de Eduardo Cudê. Abre aspas para ele. Ele foi questionado sobre a possibilidade de um novo treinador para a próxima temporada e os nomes que estão sendo especulados. Ele disse, abre aspas. Em relação a treinadores, acho que temos que ser realistas. Eles têm que estar na Argentina. Quem não gostaria de trazer Tchatcho Cudê ou Luiz Zubeldia? Porém, é impossível. A Argentina não é para esse tipo de treinador. Porque eles mesmos não querem voltar. Uma fala do Gustavo Blanco que coloca uma peça importante no quebra-cabeça envolvendo Eduardo Cudê. Para a Argentina ele não vai. Logo, o mercado fica mais restrito se ele não quer voltar para a Argentina. E o Inter se torna uma porta maior. A gente está falando que o Barcelos está fechado com o Cudê para a próxima temporada. E o Cudê já disse o sim para o presidente Barcelos. Mas o Roberto Melo, que hoje também garante que quer o Cudê para a próxima temporada, ainda não recebeu nenhuma sinalização do treinador. E existe a dúvida. Será que o Cudê vai querer ficar se o Roberto Melo for eleito? Esse relato do presidente do Racing indica que existe uma maior possibilidade dele querer. Porque para a Argentina ele não vai. Então poderia seguir no Internacional caso o Roberto Melo seja reeleito. É uma possibilidade que se abre mais ainda a partir de agora e cresce a chance de Eduardo Cudê ficar no Internacional. Eu quero agora repercutir uma entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu ao Tiago Suman, jornalista, no canal Intias, aqui no YouTube. Uma entrevista longa, de uma hora, com o presidente Barcelos falando sobre suas ideias para os anos seguintes. Ele falou como candidato à presidência do Internacional. E aí, obviamente, respondeu a respeito do futuro. Mas eu quero destacar três falas do presidente Barcelos. A primeira delas é que o presidente fez uma crítica muito forte e nessa entrevista foi a primeira vez que o Barcelos foi ao ataque contra Roberto Melo. Barcelos fez uma crítica bem forte em cima do slogan de campanha de Roberto Melo, que é gigante de novo. Onde Barcelos diz que o Inter nunca deixou de ser gigante, que esse tipo de slogan é um apequenamento do clube, que é um desrespeito à história do clube. atacou até o slogan, o presidente Barcelos, com este argumento de que o Inter nunca deixou de ser gigante porque o grupo político do candidato Roberto Melo deixou de estar no poder. Mas ele criticou muito a vice-presidência que Sonda vai ocupar na gestão de Roberto Melo, caso Melo seja eleito, que é a vice-presidência de investimentos no futebol. Barcelos foi claro ao dizer que considera um absurdo que Roberto Melo primeiro crie a vice-presidência para depois explicar o que essa vice-presidência faz ou definir o que essa vice-presidência faz. O que de fato Roberto Melo não explicou exatamente ainda e disse que está montando o escopo deste cargo. E foi uma crítica bem pesada do presidente eleição do Barcelos em relação a isso. E em terceiro, e aí entram as narrativas de eleição, e eu falei sobre isso na hora da dupla KTO, o Barcelos quis fazer uma correção e afirmou que o risco que o Inter teve de entrar no transferban em função de uma dívida com o independente de Avejaneda não é uma dívida em função da compra de Fabrício Bustos, e sim uma dívida em função da compra de Victor Cuesta, que é do período de Roberto Melo. E aí ele tira essa responsabilidade da compra de Fabrício Bustos, que foi dele. É meio verdade e meio mentira essa história, tá? Mas o presidente não deixa de estar certo. Vou explicar. Quando o Inter comprou o Fabrício Bustos e antecipou a vinda deste jogador, porque o Inter já tinha um pré-contrato assinado com o Fabrício Bustos para ele vir de graça em junho, o Inter pegou esse pré-contrato e levou no independente e disse ó, ele vai sair de graça em junho, mas a gente quer recompensar vocês financeiramente para ele vir agora em janeiro. Para isso, vamos fazer a seguinte negociação. O Inter já devia um valor de muito tempo em relação ao Cuesta, o Inter assumiu essa dívida, óbvio, e parcelou essa dívida do Cuesta e acrescentou neste valor das dívidas do Cuesta parcelas para o pagamento da antecipação da liberação do Bustos, tá? E essas parcelas que foram atrasadas pelo Internacional. Então, sim, elas são referentes à Cuesta, mas sim, elas também são referentes e elas só foram construídas pela contratação de Bustos. Então, é Cuesta, mas é Bustos também. É a mesma coisa que foi atrasada a parcela pelo Internacional que correu o risco de transfer ban, mas, obviamente, aí é narrativa política. O presidente Barcelos joga no Cuesta para jogar no Melo e tira do Bustos para tirar do dele, quando, na verdade, é mais ou menos assim. Tem Bustos e tem Cuesta na mesma parcela, mas ele foi com esse discurso na entrevista para o Thiago Sumo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem, nesta quarta-feira, agora, eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. E aí a gente pode apostar, por exemplo, na seleção brasileira que joga contra a Colômbia fora de casa. Ódio do Brasil 2.33, empate 3.1, Colômbia 3.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!